E hoje vai ser dia de hambúrguer de linguiça Molhar essa linguiça no leite Molhando aqui ó, vemos pro trigo Assim tá bom, vem pro leite de novo Do leite, vem aqui pra farinha de rosca E agora é só vir aqui no óleo bem quente E jogar aqui ó, olha só Agora é hora de vir aqui ó, pegar a nossa manteiga E passar aqui na chapa Feito isso, agora é só vir aqui, pôr o pão aqui E resta aguardar E vamos aqui ó, caprichar bastante a nossa salada Vou pegar aqui também, duas rodelinhas de tomate Primeiramente vamos pôr o nosso hambúrguer de linguiça aqui né Pegar um pouco de molho Passar esse molho aqui ó, no nosso hambúrguer Agora a gente pega o nosso queijo totalmente derretido E joga aqui ó, por cima Olha esse aqui, meu Deus do céu E está feito o nosso hambúrguer O que que vocês acharam?